Lava outra, lava uma mão Tem panos de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma mão Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma A doença vai embora junto com a sujeira Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira Água uma, água outra Água uma, água outra Água uma, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, passe e a banheira Lava, lava uma Mão, mão, mão Lava uma Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma